A gente já tá na reta final pro Enem 2024 e faltam menos três meses pra prova. Então se você não tá estudando, cara, tá na hora de dar um power nos seus estudos. Você tem que identificar os pontos-chave que você precisa melhorar, conseguir organizar uma agenda pra dar conta desse conteúdo e treinar muito, ter muita aula, fazer muitos exercícios até o dia da prova. E pensando nisso, a gente tá com planos pra turbinar os seus estudos. Com eles, você vai ter acesso a aulas ao vivo e gravadas, todas as matérias, redação, corrigida, ilimitada. Você pode mandar quantos textos você quiser pra correção, simulados, com o boletim TNI corrigido igualzinho a prova do Enem e um plano de estudos personalizado, de acordo com a sua agenda. Então você me diz que hora você pode estudar e o plano de estudos te entrega o conteúdo exatamente naquela hora. Dê um power nos seus estudos com o Missal e bora buscar a sua aprovação ainda nesse ano.